O primeiro impacto trouxe o caso do ex-policial Victor Hugo, de 20 e 35 anos, perdão, morto pelo pai do amigo dele, o empresário Marcos Antônio, de 59 anos. Acontece que eles estavam em uma festa na propriedade de Marcos e discutiram por causa de política. Marcos então matou o policial com sete tiros. Victor ainda tentou pedir ajuda, mas era tarde demais. A nossa equipe teve acesso com exclusividade às imagens das câmeras de segurança do local que mostram momentos antes da morte do ex-policial militar. Começamos também com uma defesa de Marcos que rebate as acusações de que ele teria matado Victor por causa de uma discussão. Todos os detalhes você acompanha aqui na Tela do Povo e Pau na Máquina. Nas imagens é possível ver o clarão dos disparos. Os tiros foram disparados depois de uma festa no dia 21 de novembro, nesta chácara no ABC Paulista. Depois do episódio, o ex-policial Victor Hugo Narciso Carrilho, de 35 anos, apareceu morto. Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares, chamados pela própria vítima, encontraram o homem caído, baleado, na garagem da casa. Ainda segundo as investigações, o principal suspeito do crime é o empresário Marcos Antônio Parente, de 59 anos. O jornalismo do SBT teve acesso às imagens do circuito de segurança do local onde a festa aconteceu. A gravação mostra Victor e Marcos juntos, conversando num corredor dentro do imóvel. Em outro trecho, do lado de fora, Marcos aparece com uma arma na mão. Num terceiro momento, Victor é flagrado fazendo uma ligação, enquanto parece procurar por algo ou fugir de alguém. O advogado de Victor afirma que ele foi assassinado depois de uma discussão sobre política. Há uns meses atrás, no mesmo local onde aconteceu essa festa e essa tragédia, ocorreu uma outra festa. E na presença de outro amigo, e o Victor, que infelizmente veio a falecer, eles acabaram tendo uma discussão com o Marcos, que é o assassino. Já a defesa de Marcos nega o desentendimento. Ele atribui esse resultado a um terrível engano, porque ele imaginava que a propriedade estivesse sendo invadida por roubadores. Ele ficou apavorado e temendo que se tratasse de uma invasão, então ele começou a atirar nesse vulto, que também não disse absolutamente nada. A razão pela qual ele não identificou de pronto o Victor Hugo é porque havia uma penumbra no local. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que Marcos teve a prisão em flagrante, convertida para a preventiva horas depois do crime. Ele segue a disposição da justiça. O caso está sendo investigado. Abalados, familiares de Victor permanecem sem dar declarações.